ABERGO 2022. O meu nome é Sandra e eu vou apresentar o trabalho Recursos Ópticos para Ensino-Aprendizagem e Revisão Sistemática sobre Tecnologia Assistiva Voltada à Baixa Visão. Os autores são Carlos Vinícius Malulli, Lisandra Garcia Lupe Vergara, Sandra Aparecida Piloto Lopes. Nós somos da Universidade Federal de Santa Catarina, pertencemos ao LABERGO, que é o Laboratório de Ergonomia, no Grupo de Pesquisa Gemeta, sob a orientação da professora Lisandra Garcia Lupe Vergara. Como problemática, nós temos como as produções científicas acerca das dificuldades de aprendizagem na perspectiva inclusiva abordam as pessoas com baixa visão no âmbito da tecnologia assistiva. O objetivo foi realizar uma revisão sistemática com a metodologia qualitativa e exploratória em quatro bases de dados, Web of Science, Scopus, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações nos últimos cinco anos. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro de 2021, aqui aparecem os descritores em inglês e português, os operadores lógicos, foi confeccionado um quadro e num universo de 1744 publicações foram filtrados 49 trabalhos. Aqui aparecem os autores e o ano da publicação em cada base e como resultados a gente pode perceber que são muitas as barreiras na seleção da tecnologia assistiva para alunos especiais e em especial para alunos com baixa visão. Há uma preocupação com a temática da tecnologia assistiva e da inclusão, no entanto, sem um aprofundamento para a baixa visão. A gente percebe também que há inexistência de estudos que agreguem tecnologia assistiva e aplicações de recursos óticos para a baixa visão, em especial aqueles com a provisão para o cotidiano. Existe também uma abordagem subjetiva nas temáticas que estão relacionadas à escolarização, tecnologia assistiva, inclusão laboral e com a empregabilidade da pessoa com deficiência. A gente percebe também que há uma preocupação na descrição da tecnologia assistiva e da necessidade de encaminhamento da pessoa para a inclusão laboral. Existem também ações quanto ao atendimento educacional especializado relacionado à aprendizagem de estudantes e suas necessidades educacionais específicas nas práticas escolares. A gente também identifica metodologias com foco na abordagem qualitativa em estudos em escolas públicas e no ensino regular. E também nós percebemos que em três publicações o conceito de tecnologia assistiva e questões de aprendizagem aparecem atreladas à educação inclusiva e à inclusão laboral. Já como conclusão, a gente percebe que há um tratamento científico acadêmico dado ao tema. No entanto, a problemática da pesquisa não é completamente respondida por alguns motivos, como não há um consenso entre o conceito de cegueira e baixa visão. A gente verifica também que a visão subnormal, conceituada pela SBVN, ele não é citado em nenhum dos trabalhos. Não há também um tratamento conceitual envolvendo tecnologia assistiva, visão subnormal, dificuldade de aprendizagem no contexto da educação inclusiva. Embora a cegueira e a visão sejam abordadas na perspectiva da inclusão. A gente percebe também que há uma preocupação com o uso dos espaços e salas de recursos com multifuncionalidade, uso de equipamentos, de informática e materiais pedagógicos, até de imóveis para prover o atendimento das necessidades educacionais especiais. E como sugestão para pesquisas posteriores, a gente percebe que há uma lacuna relacionada ao tratamento da problemática da pesquisa, com as dificuldades de aprendizagem para pessoas com visão subnormal e baixa visão, no âmbito da tecnologia assistiva, da aplicação de recursos óticos, sob o enfoque da educação inclusiva. Já que a gente entende que o ambiente escolar deve ser acessível a todos. Aqui aparecem as referências bibliográficas, o nosso grupo disponibiliza o contato e agradece a atenção.